Lilás, cabelo rosa. Ah, você guarda esse? Eu quero que esse seja esse aqui, ou esse? Não, a de cabelo rosa. Então, eu quero essa aqui de cabelo rosa. E a Chloe quer qual? Esse aqui. Muito bem, falando português. Azul. De cabelo azul, né? E rosa também. Nossa, mas tá falando português no vídeo. Que linda. A gente vai abrir já. Vamos abrir e começar, tá bom? Ele vai ser uma... Por fora, metálico. Aí vai ter esponjinha. Tem esponjinha pra limpar. Tem o sapatinho, esse aqui eu não sei, mas parece assim, tem um tatuzinho. O cabelo parece que colocando gelo... Não tá focando. Colocando gelo, acho que o cabelo dela fica com a cor diferente e a roupinha. Vamos abrir? Olha! Ela é metálica, filha. Metálica! Olha que lindo! A gente vai descobrir. Puxa. Acho que é rodando. Deixa eu ver se é rodando. Olha isso. É rodando. Tá enroscado. Vamos colocar água primeiro. Vamos fazer experimento. Vai ter que colocar água aqui. A boneca. Vamos abrir a boneca. Vamos colocar água. Vamos colocar água. Vamos colocar água. Vamos colocar água. Sim. Vai sair. Ela vai voltar ao normal. Ela vai pegar a boneca normal. E agora ela tá... Olha como ela é. Toda prateada azul. Coloca aí, meu amor. Você vai lá, pequeno. Até mais, Barbie. Coloque um lixo em lá. Coloque água em lá e coloque um lixo em lá. Vamos encher. Segura o pote. Ela já tá saindo, Chloe, o azul. Não tem nada. Ui! Calma. Não, filha. Tem um buraquinho aqui. Olha que lindo, filha. Gente, tá muito lindo isso aqui. Parece uma garrafa acessorial, filha. Já dá pra ver ela aqui. Vai, eu tenho que segurar aí em cima que tem um buraquinho. Vai. Olha que lindo, gente, o efeito aqui. Todo metálico, azul. Muito fofo. Ai, não vou querer jogar essa água fora não, Chloe. Vou fazer a garrafa sensorial. O cabelo é branco. O cabelo dela é branco. O cabelo dela é branco. Ela tem uma peruca, lembra? Ela tem uma... Peruca é... Cabelo fake. Fake. Esqueci o nome agora. Será que já saiu tudo? Parece um oceano. Parece um oceano. Parece um oceano, né, filha? Parece um oceano. Parece um oceano. Ei! Eu só encontrei mais. Tá bom. Só enxudei. Tem a toalhinha já aí. Será que está pronta? Vai ser incrível! Eu quero tirar ela. Bota na toalhinha pra limpar ela. Uau! Eu estou traduzindo, viu, gente? Parece que ela está fazendo xixi. Olha! Vai, minha filha. Enxuga ela. Enxuga ela todinha. Vamos começar a abrir as coisinhas aqui dela, tá? Aqui, ó. Pra limpar. Se tiver alguma coisa azul... Pra tirar dela. Espegar bem. Pra ela limpar. Esponjinha pra limpar ela. Uuuuh! Olha o sapatinho dela, Chloe. Combinou com a sua blusa. Sovaco. Sovaco? Tudo. Tá focando. Três. Sapatinho. Onde tiver azul, metálico... Limpa com a esponjinha. Uuuuh, Chloe. A sainha dela. Olha que lindo, filha. Gostei das cores. Amei as cores, agora de rosa. Será que... Ai, Chloe. Aqui é o cabelo. O que é o cabelo? Gente, a Chloe quer o cabelo azul. Eu quero o cabelo rosa. O cabelo azul e rosa. É, o seu azul e rosa, né? Mas eu quero... Mas pode ser qualquer um que tá na sacolinha, lembra? Ó. Pode ser... Esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Um desse. Ok, mas... You don't choose. A gente não escolhe. A gente quer, mas pode vir os outros, tá bom? Sim. Não fica triste não, tá? Tá bom. Um... Parece que muda a cor do cabelo dela. Parece que muda a cor do cabelo dela. E eu acho que vai ser o cabelo rosa. Não. Olha aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho do cabelo. Não tá rosa, mas dá pra ver as mechas. Que legal, filha! Eu vou pegar o gelo pra gente testar já. Se vai mudar a cor mesmo, que eu acho que vai mudar. Tá bom? Tá bom. Isso parece incrível. É, eu sei. Eu gostei também. O cabelo era muito lindo, gente. Ai, que lindo. A gente volta já já com o gelo pra gente mudar o cabelo dela. E com a roupinha já, né, filha? Sim. Vamos ver. Vamos ver agora com o gelo se vai mudar mesmo. Será que muda, gente? Será que é isso mesmo? Porque eu vi o gelinho, o cabelo... Ai, é mesmo, filha! Não, é rosa? Não, é o rosa. Você queria o outro, né? Esse aqui é o que a mãe queria. Foi sorte, filha. Vai, faz assim. Pega. Segura. Segura o cabelo. Segura aqui, assim, embaixo. Passa o gelinho todinho. Consegue, não? Então deixa a mãe fazer. Tá? Vamos ver se dá pra fazer mais. Acho que já tá indo. Eu acho que é só isso mesmo, esse rosa. Não fica mais, não, será? Fica um pouco mais. Ele não é rosa, não, isso aqui, gente. Isso aqui é laranja. É laranja? É laranja? Isso é laranja ou branca? Parece laranja. Parece laranja, não é? Sim, porque laranja é laranja. Olha, gente. É, tá laranja. Ele não tá rosa, não. Mas tá bom. Olha, tá ficando mais laranjão. Faz no cabelo todinho dela. Tá bom? Ok, eu tô rosa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente descobriu qual que é a boneca. A gente descobriu qual é a boneca. Essa daqui, ó. O cabelo laranja. Essa aqui. Eu queria ela. Eu tô rosa. 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 Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, pessoal. Olha, gente. Olha como ela é bonita. Linda, né, filha? Cabelo dela laranja. Você gostou? Ai, gente. Foi muito legal essa caça, essa boneca. E agora eu tô querendo ela. Eu tô querendo todas as outras. o segredo da boneca. Pois é. Então esse foi o Color Review, né? A nova Barbie. Eu achei massa. Comecei a ver. Vi no TikTok. Vi no YouTube. E eu sou louca pela Barbie. Então... Ah, a gente tem uns outros brinquedinhos, né? Vamos fazer um vídeo pro Instagram. Tá bom? E pra quem não segue a gente no Instagram, vou deixar aí embaixo. Vou deixar aí embaixo o nosso Instagram. E a gente vai postar os outros brinquedos lá no Instagram. A gente abrindo. Tchau. Tchau. Não se esquece de se inscrever! Deixa o like. Lembra Ah, minha gente, tá virando uma... uma... YouTube mirim. Ela tá pedindo pra vocês se inscrevam Ok, subscribe Deixa o like Deixa o like No bell, gente, é o sininho, tá? Não esqueçam de clicar, depois você se inscreve Clica no sininho pra receber todos os nossos vídeos E clica no bell aqui, no ice E clica no subscribe Tchau